FEDÃO CHAMBEGADO FEDÃO CHAMBEGADO Criado no meio do gado Se quiser ir pra cidade Pode ir que eu fico aqui no mato Bicho mal tomado Criado no meio do gado Se quiser ir pra cidade Pode ir que eu fico aqui no mato Criando o meu gado FEDÃO CHAMBEGADO Já quero agradecer pro grande compositor Criado no forró Para que eu posso tentar Mudar a minha profissão Deixar de ser vaqueiro Até beber Até beber Até beber